Duja bem-vindo 7 horas, já é 7h20 Gente Aqui, ó Aqui, ó Nessa mancha aqui, ó Cadê? Ali 21 anos eu peguei hoje pra trabalhar na frente da minha casa Deus é bom ou não é, gente? O ponto era aqui 20 anos, gente 20 anos, aqui, ó Aqui, ó, eu levantava O ônibus passava 5 pra 7, ele passava aqui Eu levantava 20 pra 7 Da cama Que gostoso, né? Foi 20 anos, gente Eu trabalhei, pegando o busão aqui, ó Os outros 10 anos eu trabalhei Não sei o somardinho, era lá Do outro lado, né? Era lá do outro lado Ai, ai, ai Que gostoso, né? Hoje tá fresquinho Como é que tá aí na cidade de vocês, aí, pessoal? Hoje tá fresquinho aqui O movimento aqui tá Tá grande Tá muito grande o movimento de carro aqui Antigamente, pessoal Essa rua aqui Ela subia e descia Essa rua aqui Aí fecharam aqui Não desce mais E agora só sobe Então todo mundo que vem do bairro Lá em cima Daquele bairro lá, ó Olha lá Todo mundo que vem daquele bairro Passa aqui Ou vira Lá onde tão virando, ó É isso aí, família Quase Vamos viajar Se Deus quiser agora Ajudar Dar uma força lá pro Du Pra Rê E é isso aí, galera Tamo junto Tchau